His love is all around me Sua mãe seria um filho de você Você não conhecia minha mãe muito bem então Olá O ver o autista parecendo novela mexicana O que é isso aqui? Preciso de cura Olha cuera Nerf this Obrigada Profusores ligados Vou ter que desligar você Pede pra nerfar, Nubi E só tentar uma coisinha mais adequada Eu não sou de ficar a boa Foda-se esta merda Vai botar a boa nenhuma Nas sombras Agora eu vou mostrar como eu vou dar a minha mira Quem te ensinou a lutar assim? Puta! A atingança será minha Tá eetra? O que eu vou deixar? A atingança será minha Vem posicionando. A carga está se aproximando. Morra! 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 Assim está aqui. Abra um fogo! Vem se aproximando. Música